Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Minecraft e Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai gente, posso contar pra eles? Ódio! Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3. E 2! E agora Ultra Vio! E o Super Mega Ultra 1! Conseguiram galerinha? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho que todo dia sai quantos vídeos aqui no canal? 2 vídeos! E qual vai ser a meta, sequinho, dos vídeos de hoje? A meta vai ser 8 mil likes! Então clica no botão de gostei galerinha e se inscreve no canal, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Finalmente eu tô voltando pra casa! Eu cumpri a minha missão e peguei os 16 Apricornis! E eu vou conseguir fazer o Ultra Ball finalmente! Finalmente, finalmente Ultra Ball! Eu vou capturar muito Pokémon, eu vou capturar um Pokémon lentário, eu vou capturar muito Pokémonzinho legal! Que casinha é essa que eles já fizeram? Pera... Pera... Vai atender, Chiquinho! Não, 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 eu tô cansado... Ó, eu tô batendo na porta! Ô, ô, Fih! Trevinho! Oi! Eu cumpri a minha missão! Eu consegui a Apricornis! Agora? Como assim agora? Apricornis, cadê? Eu e o Chiquinho tava fazendo, o Chiquinho tava dormindo hoje, porque ele tava cansado que ele tava construindo as coisas... Mas você não falou pra ele buscar, Capricornis? Falou, mas demorou demais! Ah, não demorei, não! Você dormiu quantas vezes pelo caminho? Deixa eu ver... Uma, duas, três, sete! Sete vezes? Ah, é que eu tava com um sonho! Então vocês já fizeram o Ultra Ball? O quê? O que é isso que você jogou? Hã? Você jogou o Ultra Ball? Eu vou te dar aqui, ó... Ó, toma isso aqui, tá vendo? Ah, eu não peguei isso ainda, ó! Que legal, ó! Tá vendo? Aham! Vou te dar também o... Ó, toma isso aqui... Botãozinho, beleza! Um monte pra você fazer... Nossa! Aham! É, 74 botões? Ó, toma isso aqui também, ó! Mas pera, vocês fizeram quantos pra vocês? Ah, eu fiz umas 10 pra mim! 10 é! É! 10 é! 10! Consegue fazer quantos? Eu fiz 6, só um tempo! 6? Oh, 6! Mas consigo fazer mais algumas pra você! Eu vou deixar aqui, K-Man, então, ó! Vai, hein, é chiquinho! Vai, é! Ó, fiz pela primeira vez aqui! Deixa aqui! E deixa aqui! Tá! Tá, vamos pegar algum pokémonzinho contra isso? É! O que é? Pronto! O que que você fez? Puta! Não! Ah, eu vim! Ó, toma aqui! Cadê tu? Ah, peguei sim! Ah, viu? Falei! Ah, não! Dá aqui! Eu te dei 3 demais, hein! Tá! Pode dar! Pera! Peguei, beleza! Tó, eu joguei! Atrás de você! Pronto! Joguei! Tô com 21 só! Tá, vai! 21! Gente, vocês sabem o seu tênis que não explorou ali ainda? É verdade, né? Hum, vamos lá ver o que tem? Vamos, 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 vamos! Será que é uma torre de quem? É trevinho! Olha aqui, trevinho! Um pokémon que parece comigo! Ô, carro! Aqui, ó! Então... Ih, caraca! Igualzinho mesmo, ô, filho! Nossa! Ah, não! Nossa! Não, 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 não! Ah, eu me dei esse igualzinho mesmo! Ah, não! Nossa, ô, filho! Parece mesmo! Não é esse, trevinho! Parece mesmo, olha! Era o machoque ali! Ah! Mas não parece o machoque! Ah, não é! Ah, não é! O filho não parece o machoque, ô, filho! Ah, não é! Não parece o macho! Ô, filho, olha só! O que é? Lembra quando você tava rindo no meu macho de caip? Aham! Uh, ele virou um superguera do teatro, amigo! Olha só o grito dele, ô, filho! Pera! Não faz grito! Ah, ô, filho! Ah, ô, ô, ô! Ah, ô, 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 ô! Vocês ouviram? Ô, ventre, amigo! Tinha que ser um chiquinho, né? Pera, onde é? Aqui! Aqui, ó! É... Não, tudo bem, Geraldo! Pera, subiu, não tem escada, não tem picaria! Tchau, vamo ver! Ah, tem rounder aqui! Ah, tem rounder mesmo! Tinha 86, nu! Nu, cê é mó level alto! Ele já poderia virar ganga se tivesse trade! É verdade! Tá, e aqui em cima vai ter um item! Ah, eu não venho aqui pra pegar uma berry, né? Uniforme é o item, deixa eu ver! Eu peguei uma berry, olha que delícia! Vai, se eu te falar, sai mal! Vai, fala! Jaboca e berry! Supermall, gente! Ah, ah, ah! A gente não vem aqui, fez uma super missão, vou pegar isso, né? Fizemos! Eu peguei a Jaboca berry! O chiquinho já tem Gengar, né? Já tem Raulter, né? Eu tenho, não, eu tenho um Gasterly! Tá, eu quero pegar algum Pokémon novo! Gravler, eu tenho! Pokémon novo é o Gravler! Na verdade, eu vou evoluir o meu... O meu Greninja, vai pro meu Greninja! Vai, né, Trevor? Vai, é! Ah, vou ficar super forte, vou ficar mais forte com o Trevor, beleza! Tá super forte aqui, né? Tá forte! Deixa eu ver, você não tá lutando contra esse Gravler, né? Tá ótimo! Já é! Já é, tu é! Vai, Dirtwix, use seu super ataque! Vai! Forgas, boa, nossa! Foi o Otmo! Mas é o Otmo! Esse explodiu o Pokémon! Vai, Sarmilion! Ah, não vai! Frame Tower! Vai, 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 beleza! O Charminio vai prender o Frame Tower, sabeu? Prendeu? Boa, Chiquinho! Frame Tower! E sabe o que é o pior, Trevinho? Quem é? Não, ele não achou até agora um ginásio... É, é verdade! Tem que ir mais pra frente pra achar! Você não vai dar sua super habilidade, Chiquinho? Eu não tenho super habilidade! Tem que ir mais pra frente! Você pegou o bom lugar legal última vez, lembra? Não, eu não tenho super habilidade! Tem! Super habilidade! Achei uma vilã NPC, beleza! Aí, ó! Achei uma habilidade! Falei? Porque eu achei mesmo uma vilã NPC! Aí, ó! Achei uma habilidade! Ah, peguei uma cama, beleza! Falei, não tenho habilidade! Não tenho habilidade! O que tem aqui? Será que tem um PC aqui, Trevinho? Dá uma olhada! Não tem, mas tem poção! Vou pegar a poção! Aí eu vou! Ah, mas a gente tem nosso próprio PC, né? Ah, é verdade, mas se bem que na batalha a gente não vai ter, Trevinho! É verdade! É verdade! Tá! Aqui tem um ginásio? Não! Aqui tem um... Tem seis meses, mochos! Não tem, é! Tá evoluindo, Trevinho! Finalmente! Finalmente! Greninja! E aprendeu o Water Shuriken! Eu consegui mesmo? Ai, consegui um Greninja! Consegui, sabe o que eu vou ter? É! Eu vou fazer o Wolf Greninja! Ai, não! Ai, eu vou! Ai, não! Ai, eu vou! Ai, não vai! Ai, eu vou fazer o Wolf Greninja! Mas o Pinho... O que é? Mas olha só! O que é? Esse é um... 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 Um bichão! Eu vou fazer a de você! Você capturou uma Spray? Ah, é? Ah, ele é molegal! É, eu conheço um cavaleiro! Meu Deus! Eu quero! Esse 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 eu quero! Quem vai jogar? Ah, o Botânio! Esse é molegal! Vai, vai! Sai! Ai, fica! Ah! Vai, eu tenho a mão que o Trevor fez pra mim! Por favor, entra! Vai! 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 Ah! Ah! Vai, Dirtrix! Quê? Dirtrix tá evoluindo! Tá, é! Vai, Dirtrix! Vai virar um... Deixa eu doer! Deixa eu doer, é? Deixa eu doer, é? Eu tenho um pouco de medo desse Pokémon, Trevinho! Ah, não! Ele é mais legal! Ah, ele conseguiu o Spirit Shaco! Eu tenho um pouco de medo desse Pokémon! Vamos! Trevinho, acho que essas Ultrabol que você fez pra mim tá com... Tá falhada! Deixa eu ver! Eu acho que... Ultrabol de graça, ele tá reclamando, é? Ó, não tá entrando! Eu só tô achando assim, Trevinho! Ó, olha a minha cara pra você, ó! Hum, a cara pra mim, é! Vai entrar agora, que você tem que ter a magia de capturar Pokémon! Ah, é? Vai virar um Charizard! Nossa! Viu o Charizard! Vai, 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 ó! Se usar mais Ultrabol, eu tenho mais aqui, ó, filho! Por que que eu nunca capturo de primeiro igual o Trevor? Não quer, Trevor! Não quer, não quer, não quer! Não quer, né, Trevor? Vou pegar a Pokémon no mal, que o Trevor não fez! Vamos ver se vai! Nem capturou nós, imagina-me! Capturou? Não, não capturou, não! Vai, vontade! Vai, vontade! Vai, vontade! É que meu... Meu cadabro nem tem nada de bom pra atacar ele! Não tem! Não tem! Não tem que ser uma que é feita pelo Charizard! Ele não! Espera, vai, né? Com certeza! Starry, aqui, Starry! Eu vou acabar com isso, Starry! Espera! Ah, por que que eu não consigo? Vai, vontade! Você não é um lendário! Você não é um semi-lendário! Você só é um Pokémon elétrico! Você é um Pokémon bonitinho? É! Só é um Pokémon bonitão, que parece comigo, né, Trevor? Não! Então, filho! É um Pokémon que parece com você! Starry, aqui, ó! Starry, é? É! Starry, igualzinho! Starry, acredito que ele não vai entrar mesmo! Ó, tem também o... O quê? O Blitz, ali, aqui, ó! O quê? 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 Vai, vontade, entra agora! Vai, vontade, agora, vem! Vai, tem, pode ligar com você! Agora, gente! Agora, gente! Vai, Deus! Tô pegando esse Pokéball, gente! Dá, né, eu fiz? Vai! A cabeça do Trevor tá na frente, né? Ah! Ai, não é! É tudo, meu filho! Não consegue! Acabou! Não! Deu fim! Mais uma, né? Acabou, agora, cara! Porque bola normal! Quer mais uma? O quê? Quer mais uma? Não! Nossa, quanto vocês fizeram? Bastante! Ah, vai, vontade! Nunca tinha pedido nada! Ah, não! Ah! Ouvir, a gente fez o suficiente! Ah, eu vou dar golpe! Ah, eu vou! Ah, eu vou dar golpe! Obrigado pra me podiar, hein? Não, filho! Vou! Vou! Dá mais um golpe, ali, ó! Não, eu vou! Ah, eu vou capturar você! Ah, eu vou! Aí eu vou agora, aí eu vou, vou, vou Agora eu vou entrar, né? Agora eu vou entrar, né? Você não tá babulhão, né, eu vi? Não! De primeira! De primeira! Achei fácil! Eu também achei, mano, nossa, eu nunca vi alguém capturar o Pokémon tão facilmente assim. Me segue, gente. Ah, não. Olha o Wolf encontrando as coisas de novo, ó. Vai, 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 vai. Eu sou o guia Pokémon, Treviu. Guia Pokémon? Guia... Um Rairoininho, Rai Dum. Vou perguntar, toda vez agora eu vou perguntar pro Wolf, mano, onde tá as coisas. Ah, vai, é. O Fih, onde é que tá a Poké... Ah, tem um ginásio ali, beleza! Ai, eu lio, mano. Ai, eu lio, mano. Eu fiz shortinho de vergonha. Mano, alguém pega as potes desse ginásio ali? Quem pega o quê? As potes, velho. Eu vou pegar antes. Ah, eu vou... Ah, vou pegar que dois seus, Trevinho! É a Iron. Ah, peguei tudo, beleza. Ah, eu peguei a varinha de pescar. É qual pra... É a Iron Plate! Adivinhei, eu não... Adivinhou, é? Slowpoke, beleza. O que vocês não conseguem, não? Eu tô vendo se vocês estão vendo alguma coisa, nada. Nada. Eles são de Great Boss. Não querem, né? Ai, vamos, vamos. Esse ginásio aqui, Trevinho, é o psíquico! Ai, não! Aham, mas pera. Eu quero fazer uma coisa antes. Pera, se é psíquico o meu gasto de Attack Dark... Tem. Imagina eu fazer uma coisa aqui, Trevinho! Uma coisa? É, porque esse ginásio, se eu não me engano... É o ginásio que tem os labirintos ali dentro. Eu não quero fazer o labirintomo direto. Ó. Não, Ceará! Você tá jogando sozinho, né? Vai lá! Onde você tá? Ah, não. Vai lá! Vê, não é, Ceará! É sério, você tá entendendo? Eu vou jogar os blocos pra vocês. É, né? Você tem bloco aí, Trevinho? Tenho. Eu te joguei um equipador de madeira, o Filho. Vai, vai, vai. Tá. Nossa! Já chegamos! Oi, Lizard! Nossa! Nossa! Calma! Tá grossa, né? Nossa! Tá! Deita! Acho que o Filho vai perder agora, né? Deita! Deita de novo! Deita de novo! Deita de novo! De novo! Oi! Deita de novo! Deita de novo! Beleza! Vocês acham que eu vou conseguir ganhar? Não! 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 Deita de novo! Agora, vocês acham que eu vou ganhar? Ah, ganhei! roubado! Ah! Ah! O que ele tem decidido? Ele vai conseguir sim! É verdade! Vamos lá! Spirit Chico! E o Chiquinho, será que ele consegue? Ah, eu... Vou usar! Spirit Chico! Você vai me contar contra mim, que vai de boa! Spirit Chico! O que mais? 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 Não, mas tem esse ponto aqui, né? Tá aqui lá, né, Chiquinho! Ah, tem a chacoalha de espírito também. Boa, Treminho! Eu consegui telequineses! Chiquinho, quer ajuda? Chiquinho, quer ajuda? É a telequinese! Consegui! Ah, o Chiquinho vai conseguir também! Todo mundo vai conseguir ganhar muito fácil! Aí, ó! Easy, mas agora os próximos vão ser difíceis! Por que é difícil? Ah, é verdade! Não gosto! É, Chiquinha! Agora falhou! É a insignia da marcha? É, mas sabe o que é bom, Treminho? Esse insignia aqui, ele fica muito difícil depois, lembra? É verdade! Ainda bem que a gente já derrotou ele, que a gente não precisa mais derrotar daí, tá ligado? É verdade! Ele fica mó difícil depois! A gente tá entrando no portal dos Ultramix agora, né? O Chiquinho, o Chiquinho, o Chiquinho, fica aqui na beiradinha! Nossa, eu quase, eu quase! Fica na beiradinha, é? Quase! Não, 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 não! Por favor, para, para, para! Fica na beiradinha, é? Bora, 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 bora! Treminho, mas tem uma coisa que a gente precisa muito? Não, não, fala! Eu queria saber, a gente é o guia! Ah, de um Pokémon voador, Treminho! Eu tenho um! É, então! Falta alguém ter... Imagina, quem falta ter agora um Pokémon voador? Nossa, quem falta ter um Pokémon voador? Bom, Pinho, geralmente em savana, essas coisas, spawnar Skarmor, ele não spawna. Eu já entendi. Eu acho que eu vou capturar um Pidgey. Um Pidgey? Ó, a gente tem uma estrutura ali! Eu sei. É, sabe? Ah, eu acho que eu sei o que é essa estrutura. Vamos lá, Garridos, vamos mais rápido para o outro lado! Ah, não é? Não se preocupa, Trevor! Vamos, Garridos! Vamos, Garridos! Um Zigzagum de galar! Putz! Alguém capturou, Nham? Não, eu não capturei ele. Acho que eu sei o que é a estrutura ali na frente. Deixa ele aqui. Eu quero um Pokémon voador, Trivinho! Eu estou checando aqui se tem um Pokémon voador legal para você. Pokémon voador! É só um Pokémon voador! Só um, Nham? Só um voador! Só um! Acho que eu vou pegar um Zubat, Trivinho. O Suicone! O quê? O Suicone! Deixa eu ver, cadê? É do... Mentira! O Suicone! Meu Deus, calma! Você quer capturar, Alfinho? Vou tentar! Mano! O Suicone! Trivinho, olha isso daqui. Só ensina uma vez como captura, tá bom? Pode tentar uma de cada vez, Vivaldo? Só ensina uma vez. Nossa! Não, não, eu já ensino uma vez. Beleza, ensinou. Ai, Trevor! Pior que o Trevor... Não, não vou tentar, não. Pior que o Trevor, ele é bem sortudo, velho. Posso tentar uma vez? Você vai capturar. Uma vez só. Vai, Trevor. Pior que o Trevor é mó sortudo. Viu? Não falei? Eu tenho mais sorte assim, calma. Não é possível, não é possível que eu aparecia um lendário. Mas ele não voa, isso que é o triste, né? Não, a gente faz ele voar, a gente cria uma raza nele. Não tem problema, mano. Eu vou e o senhor do Zubat, você aqui voa? Voa, eu vou, mas ninguém voa. Eu também concordo. Também acho. Um Pokémon aqui na frente, esquisito, eu vou capturar. Esquisito, é. Ah, tem um monte de pedra... Tem um monte de pedra da água ali na... É verdade. O que, Tremil? Era um Pokémon esquisito que tá aqui na frente. Qual o Pokémon? Ele é tipo uma âncora. Ah, eu tô ligado. Entrou? Não. Ah, ele tá fugindo de mim, eu não vou capturar ele. Rock'n Ruff, beleza, hein, Rock'n Ruff. Vai, Rock'n Ruff, eu confio em você. E seu poder da fofo... Ah, não. Tem mais um jabal aí, Chiquinho? Eu tenho. Mas eu vou capturar o poderesíssimo Palocent. Quer dizer, Sand Guest. Gente, eu acho que a gente não vai conseguir capturar esse daqui, de verdade. Eu acho que também não. Eu acho que é muita força pra nós. É, eu acho que é muita força. Quer deixar ele pra trás, Alfinho? Eu acho que sim. Acho que não vai dar. Não, porque a gente vai ser um treinador, Alfinho. É, eu também acho, Trevinho. Não quer, né? Eu teria um pokémon. Qual pokémon? Ele é meu novo super pokémon. Ah, esse não, esse não, esse não. É, eu acho que não vai dar, Alfinho. Sabia? Todo lugar que o Suicure toca, qualquer lago, ele purifica totalmente o lugar. Ai, que a gente tá super purificado. Não, 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 não. 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 Deixa aí, vai, Chiquinho. Vambora, vai. Deixa aí. A gente não vai... Nossa! Oi, ô. É a última, é a última, é a última. É, vai, a última de calha, vai. Vai, vai, vai. Ah, ah. Eu vou, eu vou deixar aí, eu vou deixar aí, quase. É a última minha também. Só vou jogar duas vezes, ó. Uma vez que eu tentei e outra agora. Acho que não dá, gente. Ele é muito level alto. Não vai dar, não. Tá, a gente tem que achar um voador pra você, Alfinho. É, um pokémon voador, por favor. Acho que é a Klan se voou, né? A Klan se voou. Acho que é a Klan se voou. Já sei. O que? Ah, um ogro é legal, mas tem que evoluir ele. Aqui, Alfinho, tem um Rowlet aqui em cima. Um... O Noctowl aqui em cima, Alfinho, ó. Cadê o Noctowl, é legal. Em cima, voando aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Vê até mim. Aí, eu vou tentar parar ele pra você. Ele tá voando? Pera, calma. Eu vou tentar usar o meu descendo ir pra acompanhar ele, calma. Mas cadê que eu não tô vindo? Ai, eu tô vindo. Ai, eu não tô vindo. Ih, eu ajudei, ele vem até aqui. Aqui. Tô parado com ele aqui. Não tô te vendo, calma, calma. Calma que eu vou subir na água. Vai na água, sem querer. Nossa, tem uma cabana aqui do lado, eu quero. Ai, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo? Venho até mim, venho até mim. Calma, eu tô aqui, beleza. Quando eu for lá já, eu vou soltar, hein? Nossa, 47! 3, 2, 1 e solta. 47? Beleza. Nossa, ele leva 47, meu Deus. Você tá pegando o Electabuzz que tá aqui do lado. Então vai, Trevinho. Vai, Ultra Ball, Electabuzz, eu escolho você, Electabuzz. Tô colhendo. Nem o Noctown, eu capturo. Calma, Oulfinho. Nem o Noctown, eu capturo, Trevinho. Não, você consegue sim, o filho, tem que confiar em si mesmo. Confiar? Em si mesmo, você tem que confiar. Em si mesmo, vai, confia em si mesmo. Confiar, é? Toma o Tchabó. O Tchabó de Xará vai dar short. Vai, Electabuzz. Também não quer entrar, Trevinho? Entra lá. Vai, Nogital, entra, pavô. Essa lápis é de quem? Não é minha, não. Mas legal. Acho que eu vou capturar. Podia capturar essa lápis, hein, Xará. É boa pra você? Eu vou capturar, vou capturar. Ah, não vai. Ah, vou, vou capturar a lápis. Entrou. Entrou o meu também. Quer ajuda com o Trevinho? Tem quatro, hein? Tem quatro. Vai entrar. Trevo! Emili, entra! Emili, essa criança falou, vai entrar, daí não foi. A tona tá do meu lado, é? Cês tão meio inimigo. Não é inimigo, Trevo, é joando, entendeu? Ah, me joando, né? Brincadeira, mano. Não, vai, vai. Por que que sempre os meus pokémons é difícil? Não é difícil, filho. Quer ver? Cê vai conseguir agora. Fode! Pó! Se eu falar não vai conseguir agora certo, consegue? Não vai conseguir agora. Conseguiu? Deixa eu te dar um pouquinho, Fio, ó. Cê entra na Pokéball normal, isso é muito engraçado. É, já vi coisas... Entrando na Pokéball normal de ursinho. Eu nunca peguei nada na Pokéball normal, não. Eu sou o Galifébio. Eu já vi o Fio pegando o Daiquimai na Uterbão. Nunca peguei. Pegou. Nunca peguei. Eu já peguei, gente, amei. Tchau. Entendo que tal. Entendo que tal. Agora vai, tchau, confia, confia, confia. Falei, mano. Falei, mano. Obrigado, Chiquinho. Você dá muita sorte, Chiquinho. Você fez as Ultra Balls e fez tudo pra mim. Obrigado. Você é muito bom, Chiquinho. Muito, muito, muito poderoso. Não é, Trembro? Muito títico de um gótio de eu. A cara que a gente gosta, Trembro. Não é gótio de você. Ah, não. Eu gosto de peguei. Chiquinho, vem cá, vem cá, vem cá. Oi. Vem aqui. Oi. Oi. Peraí. Gente. O que? Vocês não estão ligados. O que? O que? O que? O inicial próprio ali no outro lado ali? Também, mas o meu, o meu, noctal, veio com a natureza dele, com a natureza dele, adamantio. Mentira. Ah, velho. O que é o Jared, ele é Jolie, sabe? Eu, filho? Sério? Aham. Nossa, meu, 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 é, Sandysgast veio adamantio também. Não, isso é com muita sorte, Trevinho. Só que eu acho que adamantio não é bom pro Sandysgast. Não, eu acho que ele é melhor. Mas dá pra fazer, sabia? É. Dá pra fazer, confia. Confia, né, Xerato? Confia. Confia, é, eu confio, filho. Não te preocupo. Mas então agora tem um pokémon que pode voar, finalmente. Finalmente eu posso voar por aí. E agora não preciso ficar mais indo a pé. Ai, que meu Deus, isso é muito bom. Vou lá, o Jared, o Jared, beleza. Então tá, gente. Vamos continuar a nossa jornada, que eu acho que a gente já tem a nossa primeira insígnia. Agora a gente tem que entrar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sexta, na sexta. Então, vamos lá, que só começou a nossa jornada, beleza? Só começou e a gente vai terminar. Pera, como a gente vai terminar? Não, a gente vai conseguir terminar, entendeu? É, então, vamos lá! Boa!